E brasileiros denunciam cada vez mais a violência contra crianças. Vamos a essa e outras notícias pelo Brasil. Aumentaram as denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Dados do governo federal mostram que em 2004, o ano da criação do serviço telefônico Disque 100, a média de denúncias foi de 12 por dia. Neste ano chegou a 448 telefonemas diários. Carlos Eduardo Sanfio Nunes, que confessou ter assassinado o cartunista Glauco e o filho dele, Raoni, em março deste ano, sofre de doença mental e não é responsável por seus atos. Essa é a conclusão de uma equipe de psiquiatras e psicólogos que examinou o rapaz em Curitiba, onde ele está preso. A equipe recomenda que ele seja tratado num hospital psiquiátrico de custódia, o que será analisado pelo Ministério Público. No Mato Grosso, uma quadrilha invadiu uma agência bancária da cidade de Campo Novo, dos Páresses. Os bandidos chegaram a manter funcionários como reféns e explodiram os caixas eletrônicos. Na fuga, eles trocaram tiros com policiais e um delegado foi atingido na perna. Ninguém foi preso. Outro assalto a banco aconteceu no interior do Ceará. Quinze homens invadiram uma agência do município de Itapiúna durante a madrugada. Eles explodiram o caixa forte com dinamite e fugiram levando todo o dinheiro da agência. A polícia local faz buscas na região, mas até o momento não encontrou nenhum criminoso. Termina amanhã, às sete da noite, o prazo para as apostas do próximo sorteio da Mega Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas na quarta-feira, o prêmio acumulou e deve chegar a 30 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. Tchau!